Ai gente, minha rua aqui, olha a Catiely, olha a Catiely, bora Zayana pra frente Olha a Catiely aí, olha a minha rua aqui Cia, bora? Cabeçudinha Bora mocinha Não? Não, pai Não? Sim Né? Né, eu peguei aqui, a carinha, a carinha A carinha Ai gente, vou levar a outra peça Que queim Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Foi esse aqui, ó. Porra! Hã? Tem esse aqui também, menorzinho, ó. Aqui, ó. O brilhante de um quilo e meio, ó. É um quilo e meio, né mãe? É. É um quilo e meio aqui, né? É. É. Um quilo e seiscentos. Um quilo e seiscentos. Ó. É aqui, ó. Aqui, Guilherme. O que eu peguei naquele dia lá foi isso aqui, ó. Foi em VIP. Tudo tá botando no meio aqui. Você falou que não foi em VIP, tá aí? Olha o preço. Ó. Ó. Hã? O mercado aqui, ó. Que abriu. Nove reais. Ah. Tá no malhado. Aí, gente, ó. Peguei esse aqui pra Katiele. E o creme, ó. Dá pra enxergar no chão, viu? Que se peça. É. Tá feita. Sim, nego. Vou levar aqui o sabão de pó, ó. Assim, assim, assim. É bom esse aqui, ó. Diga. Diga. Esse aqui, ó. Diga. Esse aqui, ó. Aqui é bom, ó. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui. Olha aí. Cadê a marca? É, olha. Oi. Não, não. É, não, não. É, não, não. Não, não, não. Olha o preço do porvilho, R$ 9,80 e pouco. Olha o preço da tapioca. Olha a farinha de trigo. Olha o 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 trigo. Então, pessoal, já cheguei em casa. A gente pagou o táxi para vir porque, vocês sabem, a ladeira que mata. Ainda mais que a gente foi com o Catiello. Aí não foi muita coisa que a gente comprou, mas pela distância pesa, sabe, gente, menino? Aí eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente comprou. Lembrando que a gente vai fazer compra dia 15, né? Então, a gente foi lá comprar a mistura que acabou, né? Foi lá comprar umas coisinhas, uns iogurtes para a Catiello, umas coisinhas, sabe? Aí eu vou mostrar para vocês. É mais dia 15 de novo, tem vídeo de novo no canal. Então, gente, está aqui o que a gente comprou, ó. Aí compramos aqui duas bandejinhas de iogurtes, compramos mais esse aqui e um desse aqui que a Catiello invocou que queria. A Catiello já está pedindo já, ó. Vai lá dar para o seu pai abrir. Lá vá para abrir. Aí compramos, né, essa aqui. Uma bandejinha dessa. Não, duas dessas e uma dessa aqui. Compramos aqui um biscoito. E um desse aqui, creme em cráculo e um pocazói, né? Compramos aqui também um pacote de café, melita. Compramos aqui também, gente, Escova de dente aqui para a Catiello, ó. Vendo? Veio duas. Comprei, ó, aqui veio uma para mim e uma para o marido. Deixa eu ver. Aí aqui, cebola, dimensão, dois dimensões. Oi, peraí. Comprei aqui também. Aqui, ó, tempero aqui. Aí comprei aqui, gente, fígado de boi salgado, ó. Ele tirado bem o sal frito com feijão e farinha uma delícia, ó. Aqui, ó. Aqui, tá vendo o fígado do bovino salgado, ó. Deu oito reais e pouca bandeja. Aí peguei duas bandejas. Essa aqui deu sete, ó. Aí peguei aqui dois peitos de frango. Uma fatia de abóbora para mim fazer com quiabo. Aí sim. Eu acho que foi o marido que pegou esse aqui que eu nem vi. Três reais isso aqui, misericórdia, ó. Um desse aqui. Peraí, Catiello, peraí que eu dou. Aí peguei aqui um creme para o cabelo de Catiello. O cabelo dela se dá muito com esse aqui, gente, ó. E é bem cheiroso. Aí peguei também aqui o alfazema para ela, né? Eu gosto de alfazema, gente. Sou do tempo antigo. Eu amo alfazema. Em criança. Porque alfazema usa desde o... Há muitos anos, né? Com essa roça, que eu me lembro. O pessoal colocava na água para dar banho na criança, ó. Aqui alfazema. Peguei essa cerveja aqui, gente. Peguei só uma mesmo para mim, ó. Vou botar para gelar. Peguei aqui o sabão horno. Foi cinco e pouco. Isso aqui não peguei. Isso aqui já estava aqui já. Aí sim, gente. Vindo para aqui. Eu peguei, ó. Peixe. Peixe. Peixe e peixe. Oi. Eu peguei quatro... Quatro negócios dessa aqui de peixe. Quatro saquinhos, né? Cada um desse aqui, gente, é um quilo aí, ó. É curuvina aí, ó. Estava de oito... Oito e noventa um quilo. Nove reais o quilo. Aí eu peguei, no caso, quatro quilos. Ó. Os peixes bem novos do Rita. Tá vendo? E tudo aqui, gente. O marido estava com preguiça de pegar nota. Mas aqui, ó. Deu cento e cinquenta... E três. Não foi, nego? Cento e cinquenta e três reais, ó. Então, esse aqui é o videozinho de hoje, aqui, de sábado, pra vocês, né? O videoquinho é esse aqui de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Tá vendo? Filmei também um pouquinho aqui do... Um pouquinho do percurso pra vocês verem. Então, é isso, gente. Tchau, tchau. Todos com Deus. Se você é novo aqui, já se inscreva. Né, Catiely? É. E deixa o like. É, ó, Catiely, ó. Deixa o like. É, o likezão. É, o likezão.